Saudações bombardeiros. Sejam bem-vindos a esse canal, deixe o gostei, e inscreva-se para nos ajudar a prosseguir com novos vídeos. Também se não quiser não irei obrigá-los. Neste vídeo você verá como compartilhar a sua ideia para que ela futuramente esteja em Bomber Friends Oficial. Se você ainda não tem uma conta no fórum, confira este vídeo e depois volte aqui para continuarmos. Primeiro clique neste canto, para que assim você possa ver algumas funções. Em seguida você deve clicar no nome fórum. Perceba que vários tópicos irão aparecer. Não se assuste pois isso é natural. Lembre-se de usar o tradutor. Em alguns aparelhos você precisará fazer download. Mas isso é uma função natural do Google. Alguns tópicos são bem importantes como perguntas frequentes. Mas, isso fica para outro vídeo. O tópico que estamos buscando está um pouco abaixo. E se chama, sugestões, ideias e pedidos. É importante que você se inscreva no tópico que você está postando, para que você seja notificado quando alguém respondeu. Clique em novo tópico para publicar sua ideia. Coloque o título da sua publicação, não importa em qual idioma você coloque. Escolha também um ícone do seu tópico. Como se trata de uma ideia, coloque lâmpada. Ela representa ideia. Ou sugestão. Clique no ícone de foto para adicionar uma ilustração. Ou algo para ajudar a identificar sua ideia. Marques principais moderadoras. Maja e Emília. Um texto bem explicativo. Ajudará a comunidade a entender a sua ideia. Ajudar a comunidade a entender a sua ideia. Bem, este foi o vídeo. Se tiverem dúvidas é só deixar nos comentários. Lembrando que novas ideias só serão adicionadas ao jogo oficial a partir de 2021. As ideias geniais devem ter uma visibilidade maior para que assim os desenvolvedores entendam o que será realmente aquilo que os fãs do jogo querem. Até mais bombardeiros. Até mais. 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 Tchau. Tchau.